Percebe? Ó, eu estou dizendo aonde que eu estou escolhendo dar os meus cursos, fazer meus atendimentos. Já estou pensando aqui a brincar com vocês, tá? Digita aí a sua cidade pra gente puxar a energia dela pra nós. Vamos lá. Digita aí. Quer café, né? Café do Tutacamo. Tá fazendo sentido o que a gente está conversando até agora? Olha, estou mexendo com a sua relação de dinheiro versus cliente. Dinheiro versus cliente. Faz sentido pra você? Digita aí se faz sentido. Aí, Renata. Vê aí se faz sentido. Esse fundamento é só uma semana. Faz sentido pra você? Alocária, que presente você tem pra nós, Alocária? E eu vou dar três dias de corpo, hein? Guarapuava. Olha só, Paraná. Betinho, que presente Betinho, Minas Gerais tem pra nós. Olha só. Vamos lá.